Boa noite a todos. Temos hoje para apreciação e votação dois documentos de indiscutível relevância para o conhecimento e valoração do Governo da cidade de Braga no ano transato, a saber, o relatório de atividades e o relatório de gestão e contas respeitantes a 2023. Quando se examina o relatório de gestão e contas do exercício municipal, não se está a analisar apenas ou principalmente um conjunto de números ou de indicadores. O que esses documentos e esses números e indicadores expressam e qualificam são os valores, as políticas, as estratégias, as prioridades e as atividades envolvidas pelo Executivo Municipal. O que tais documentos, números e indicadores refletem são as oportunidades, pertinência e atuação face à realidade dos objetivos e das medidas aprovadas. Nos factos financeiros mais relevantes, há a registrar que a receita corrente do município totalizou mais de 136 milhões de euros, verificando-se um acréscimo de 17% face a 2022. Sublinha-se que este crescimento da receita corrente se deveu, no essencial, ao aumento das transferências do Estado em mais de 11 milhões, sendo mais de 8 milhões para a educação. A receita da derrama ascende a 1 milhão de euros. A rúbrica taxas, multas e outras penalidades registra mais de 9 milhões. A receita fiscal subiu mais de 5 milhões face a 2022, mais 10%. Esta receita tem registado, ano após ano, subidas significativas, pelo que, sem qualquer dúvida, há margem para se operar uma descida da carga fiscal dos bracarenses. Por outro lado, a despesa corrente aumentou 12 milhões de euros, dos quais 6 milhões são destinados ao pessoal. Sublinho que o município possui, atualmente, mais de 2.200 funcionários, o que torna esta entidade dos maiores empregadores dos concelhos. Por outro lado, 3,5 milhões foram afetos à aquisição de bens e serviços, e ainda 2,4 milhões em transferências correntes. O passivo registra um aumento de 9,3 milhões, enquanto o coativo registra um aumento de 19,6 milhões, o que se reflete no aumento do património a mais de 10 milhões. Apesar de haver um ligeiro crescimento do EBITDA, 3%, o município apresentou o resultado líquido do exercício de apenas 850 mil euros, o que resulta numa diminuição de 23% face a 2022, motivado principalmente pelo acréscimo de juros em 325%. Podemos concluir que a saúde financeira ainda se encontra aceitável, mas tem vindo a apresentar uma tendência para a sua degradação. Quanto à atividade municipal, o 11º ano de Ricardo Rio vai ficar marcado pela aprovação de instrumentos e execução de um conjunto de obras estruturantes para Braga, a fim de estarem prontas em 2025, ano de eleições. Vejamos. Neste momento, o maior problema da cidade é a habitação. Por esse motivo, temos insistido na aprovação, com a maior brevidade possível do PDM, pois é o aumento da disponibilização de áreas urbanas e posterior construção que mitigará este drama que os precarenses estão a viver. Lamentavelmente, acho que, na melhor das hipóteses, só para o final do ano, teremos este instrumento estruturante para a cidade em vigor. Ainda relacionado com o PDM, há falta de espaço para as empresas instalarem em Braga. Temos conhecimento de empresas que estão a sediar-se e outras a transferir-se para conselhos vizinhos motivados por esta problemática. A Iniciativa Liberal esteve recentemente numa empresa que necessita de uma nave com grandes dimensões, mas que vai ser obrigada a deslocalizar-se para um conselho vizinho, pois em Braga não consegue algum terreno a um preço confortável. Também por este problema, a nossa cidade necessita urgentemente da revisão do PDM em vigor. Uma obra da máxima importância, como já foi aqui referido, é a nova residência na antiga Fábrica Confiança. Os jovens universitários precisam deste equipamento rapidamente em funcionamento. Podem não acreditar, mas a novela da CECEB ainda não terminou. Neste momento, ainda está no Tribunal de Contas. Esperamos que avance rapidamente, a ver se enterramos, de uma vez por todas, esse elefante branco. Outra situação a assinalar, veremos se será, 2024 ou 2025, que a Câmara Municipal vai avançar para a aquisição do edifício do antigo Cineteatro São Geraldo e se iremos conseguir disponibilizar a sua fruição aos cidadãos. Quanto à rede ciclável, no relatório de atividades é referido que nesta matéria foram feitos avanços significativos. Naturalmente que não podemos concordar. Quais são afinal os avanços significativos? Ao nível de rede, podemos afirmar que esta é ainda inexistente. A mesma parece uma manta de retalhos. Por outro lado, existem inúmeras artérias que podiam ser facilmente dotadas de infraestruturas e o município opta por avançar muito lentamente nesta revolução da mobilidade. Por outro lado, uma coisa é certa. Estes 12 anos vão ficar marcados pelo não investimento no património histórico-cultural da nossa cidade. Noticiava o Minho, em 7 de janeiro de 2021, Braga investe 6 milhões na recuperação de 5 sítios arqueológicos. Dizia-se então, em 2021 e 2022, o município, em parceria com a Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, vai investir 6 milhões de euros no Parque Arqueológico de Braga, através de obras ou estudos, no Teatro Romano da Ciudade, na Isola das Carvalheiras, nas ruínas de Santo António das Travessas, na Estação Arqueológica de Santa Marta das Cortiças e no Convento São Fortuoso. Volvidos estes anos, apenas avançam as obras no Convento São Fortuoso e esperamos que finalmente se inicie a musealização da Isola das Carvalheiras. Não podemos esquecer que ainda temos património em Braga, em risco, designadamente o Castro do Monte Redondo e o Castro do Monte das Caldas. Por fim, como já fui referindo nesta Câmara, temos equipamentos culturais da nossa cidade encerrados, tais como o Museu da Imagem e Casa dos Crivos. Sinceramente, quanto à Torre de Menagem, já não acredito que neste mandato seja aberto ao público. Mas este Ex-Libris de Braga medieval não será caso único. Vamos ter várias promessas que não vão ser cumpridas. Vou citar duas das obras que considero mais importantes e que vão ficar para lá 2025. Parque Eco-Monumental das Sete Fontes e Resolução dos Problemas do Nodifias. Espero, sinceramente, estar engatado, mas é isto que eu acredito. Concluindo, e para ser completamente justo, há um conjunto de programas, medidas e obras importantes para a cidade nas quais a iniciativa liberal se revê, mas que ainda carecem de um grande trabalho para serem executadas e o certo é que não faltarão promessas por cumprir que vão derrapar para além deste mandato. Obrigado.